Pra todas as mina firmeza Pra todos os Jornal da Peste Vai começar mais uma A Pala da Oeste É isso mesmo Enquanto você me tira de copar, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Porque a gente vai soltar o pizza Vou sair de casa, levanta a mão também, enquanto eu tô vendo eu vou tirar atrás da tela Não, é o DJ DJ do pizza Ah, é o PIX Ah, esse beat é perfeito, lá na terra Esse beat não é maravilhoso Ah, é muito foda Ah, é geral, é geral Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Esse aqui é o Basca Pode falar que eu chego e eu já tô aqui improvisando Você é Basca, você é o Basque Pode ser qualquer coisa Bate pro varejão Pra mim, você tá mostrando Você se fode É dois versus quatro Aprenda a contar Seu arrombado, tô travado Então foda-se Aê, sem maldade, não desconta Eu queria atacar ele, mas seja uma piada pronta Como que eu vou atacar? Como que eu vou fazer? Você acha que você vem aqui e vai desenvolver? É de KFC Rima não é sagaz Mas acima de frango toda semana você traz Sua fantasia Isso nunca foi Porque parça, sem maldade eu te mato aqui é um dois Mas agora você se fode Porque você tomou no cu Eu tô de KFC Mas eu mato esse urubu Se fode, otário Tão pau no seu cu É que você se fode Eu tô de Subaru Cala a boca, meu parça Você deve estar com preguiça Eu que sou urubu E você que pede caniça Eu não tô entendendo Só que é sua fita Sem maldade Sua cara é tão feia Ela até desacredita Porra Tu é muito feio Tá ligado que agora eu chego no seu meio Você se fode, meu mano O bagulho é muito zica Caralho Alguém me deu uma dica de como que eu respondo um bagulho desse Não tem jeito, mano A gente tenta e não desmerece Parça, sem maldade Você deve ouvir rap acústico Na questão que eu sou feio Eu sou rústico Não, meu mano É que pode falar que eu sigo só improvisando Você não é feio Você é rústico Realmente Você é muito mais feio do que poesia Ah, é acústico Ah, tá na boca, seu cuzão Prefiro ser feio do que dar papo feio aqui com o microfone na mão Igual você fez Sua Rabelon ainda deu brecha Sem maldade No seu cabelo já fosse ele com uma mecha Agora ele fez o Rabel Engraçado Vamos aí para a área de lima Aê, 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 família Sem mais delongas Param de quem gostou das limas do pontão Param de quem gostou das limas de basque Basque para a deuxième vantagem Param de quem é que gostou das limas Param Mínas Legenda por Sônia Ruberti